Era meia-noite, uma bruxa, num castelo mal-assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Pensou que eu ia te contar uma história de terror, né? O que eu vou fazer mesmo é explicar o que é uma narrativa, sem medo. Vamos espantar qualquer dúvida sobre esse assunto, porque em bom português é tempo de estudar. Gente, é muito simples. Narrar é contar uma história, uma coisa que a gente faz praticamente o tempo todo. Você faz isso e nem percebe. Quando contamos para os amigos o que fizemos nas férias, compomos uma narrativa. E se faço uma redação sobre as minhas férias? Também é. As narrativas podem ser tanto orais quanto escritas. Narrar é isso. Contar em sequência aquilo que a gente viu, ouviu falar, a história de um livro, de um filme, até aquilo que a gente inventa. E é também aquilo que o povo das antigas chamava de caos, sabe? E hoje? É treta que chama, né? Já que o clima hoje é de terror, eu vou mostrar esse livro aqui para vocês. O livro traz histórias que o pai da autora contava para ela quando era pequena. Ao todo, são sete contos, ou seja, sete histórias independentes. Posso ler as que eu quiser, na ordem que eu quiser. Tem um jeito maneiro de escolher as histórias. É só abrir e ver o sumário. Aqui, a gente encontra o título e a página inicial de cada conto. Deixa eu ver o que eu vou escolher para ler. Já sei. Encurtando o caminho, página 15. Tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola. E na hora em que foi voltar para casa, já começava a escurecer. Só pelo comecinho, a gente começa a perceber alguns elementos da narrativa. Primeiro, aparece uma personagem, Tia Maria. O espaço é sugerido pelas palavras casa e escola. E o tempo também. Sabemos que a história acontece no passado, quando Tia Maria era criança. A palavra escurecer sugere que a narrativa se passa no finzinho do dia. Mas ainda falta alguma coisa. Os fatos! Ah, os fatos, é claro! Vamos a eles, então! Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Um cemitério na cena! É, o clima continua tenso. E o que isso pode acrescentar à história? Mortos! Fantasmas! Assombrações! Mas aparece outra personagem. A menina que entra no cemitério. O que será que vem por aí? Essa é a pergunta que naturalmente a gente faz nesse momento da narrativa. Será que é sempre assim? Se a história for boa... Exatamente! Isso é uma estratégia do escritor, para que a história se desenvolva e a gente fique com mais vontade de ler. É o que chamamos de conflito gerador da narrativa. Acho que as ações da menina Maria vão gerar consequências. Você faz ideia de quais serão? Vamos relembrar a história. Maria viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu segui-la para cortar caminho. O que você acha que aconteceu depois? Opção A. Maria deu de cara com o fantasma. Opção B. Maria caiu em um túmulo e gritou. E opção C. Maria continuou andando com a menina. Vou continuar a leitura para você descobrir a resposta. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Palmas para quem pensou na alternativa C. Maria realmente continuou andando. E o que vai acontecer agora? Estamos ainda mais curiosos. Essa é outra estratégia do escritor. É captar nossa atenção em um momento tenso da história. É o clímax. Sabe o último capítulo da novela? Em que a vilã vai contar a verdade e de repente... Não perca as ofertas da semana. Sabão e... Entro comercial. O clímax dá o suspense. E assim rola o desfecho que conclui a narrativa. E qual vai ser o desfecho da história da Tia Maria? Agora sou eu que vou deixar algo no ar para você descobrir por conta própria lá na sala de leitura da sua escola. Se gostar, há também muitos outros contos de mistério bem legais. Eu sugiro Contos de Enganada Morte, de Ricardo Azevedo. Boa leitura! Aluninhos queridos, hoje vimos o que é narrativa. Aprendemos que ela costuma ter conflito gerador, um clímax e um desfecho. E que as ações podem gerar consequências. Ok? Beijo, queridos! Até a próxima! Curtiu as dicas de hoje? Então inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim a gente sempre te avisa quando tiver um vídeo novo por aqui. A gente também está nas redes sociais. Você pode assistir ao Tempo de Estudar Português e a outros programas da Multirio lá pelo YouTube. É só se inscrever no canal e clicar no sininho, para a gente poder te avisar sempre que tiver vídeo novo. Beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri